Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Estamos gravando aí, hein? Estamos ao vivo para o pessoal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês do YouTube. E para quem não está vendo no YouTube, está aqui com o mendigo, né? Mas tá bom. Obrigado. O Jerry Garcia. Sabe quem é o Jerry Garcia? Jerry Garcia, sim. Eu fiquei constrangido quando o senhor me chamou de Michael Jackson na semana passada. Isso aí veio de um dos alunos, cara. Mas era só uma questão de ajustar a barba. E agora eu sou aqui ao vivo para vocês, pessoal do YouTube. Muito obrigado a todos, mas sem se esquecer também do nosso povo, que está no Deezer, que está no Spotify, está no Apple Podcast, está no Spreaker, está no Google Podcast. Muito obrigado a todos vocês que estão cada vez mais compartilhando os nossos conteúdos. Não só aqui o podcast, mas também os nossos vídeos no YouTube. Nosso curso, né? A fórmula do texto proibido. Proibido. Está lá no www.likeustraining.com.br. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por compartilhar. Todo mundo está compartilhando. Quando a gente está com a visibilidade maior, cara, é por causa de vocês. Vocês que estão fazendo isso e a gente, cara, many thanks, né? Many thanks. E esse aqui é o feedback like us to any. Estamos sempre com perguntinhas cabeludas, cabernosas, cabulosas, mas perguntas que são parte da nossa vida. São pessoas, gente como a gente. Porque nós somos humanos, ninguém é imortal, ninguém é para sempre. Alô, você jovem que tenta desafiar a morte? Calma, meu querido. Ainda tem muitos e muitos anos pela frente. Sim, sim. A questão é assim, né, Deá? A gente, porra, muito legal que a gente está recebendo cada vez mais perguntas. E não é uma questão mais de, cara, vergonha, constrangimento, orgulho. Porque, cara, quando a gente trata do nosso desenvolvimento, da melhora da nossa vida, a gente tem que mais é que ter orgulho de buscar ajuda mesmo. A gente estava fazendo um episódio agora, gravando um para domingo, falando exatamente da perspectiva que os outros têm, né, cara? Como assim, você passar por uma barra sozinho, sem ajuda, vamos lá, ajuda profissional, ou até ajuda da gente, que a gente está aqui numa capacidade de treinador mesmo. E a gente já tem uma experiência com isso. Cada ano que passa, a gente tem mais, vê mais disso, e a gente é capaz de ajudar de um jeito cada vez melhor. Se a situação for mais grave, pô, vai buscar uma terapia, alguma coisa assim. Mas, no geral, é aquela questão da autopercepção. A gente estava falando, se fazer um corte no cabelo, né, cara? É impossível. Vem a necessidade de você buscar ajuda, buscar treinamento. Pô, por que eu preciso fazer um curso, o Escola da Paquera? Por que eu preciso fazer um Fórmula do Texto Proibido? Não dá pra eu aprender sozinho? Bom, dá pra aprender sozinho, mas aí é tão difícil quanto obturar o seu próprio dente. Possível? É possível. Leva muito mais tempo, muito mais esforço. Então, essa ajuda que a gente oferece é pra gente falar com você mesmo, né, diretamente. É o canal que a gente abriu pra conseguir falar com vocês diretamente. E a ideia, com certeza, é que a gente pegue cada vez mais dessas dúvidas, desses problemas, e cada vez mais de vocês consigam se ajudar, pegar ajuda com a gente e tudo mais, né? Com certeza, hoje o feedback tem três perguntas, mais uma bônus, e elas se interligam, sim, mas de formas até distintas. É, que loque o que o D.A. acabou de falar. E sim, é meio complexo, é meio paradoxal, mas vocês vão entender no decorrer desse nosso feedback. Fique com a gente, povo do YouTube. A gente, as perguntas dessa semana são meio cabulosas, né, cara? Ó, vamos lá, vamos lá. Ó a primeira. D.A. e Edward. Esse é o objetivo, tá? Da onde que veio esse? D.A. e Edward. Veio do... Do Telegram? Não, veio do Perguntas... Perguntas arroba likeustraining.com.br Do Telegram é o próximo, meu querido. Certo. D.A. e Edward. Tô apaixonado por uma mina comprometida. O que eu faço? Ah, meu querido longe de encrenca. O senhor foi batizado como longe de encrenca? O senhor tá procurando uma encrenquinha assim? Tá procurando encrenca. Tá procurando ali um galinho que já tá ali comprometido e tudo mais. Vamos lá. O quão você quer essa mulher, é primeiro de tudo, se é apenas um desejo sexual, uma coisa... Tá afim. É, quero meter a rola e tudo mais. É, né, né. Ou se você tem uma intenção maior. Ele falou apaixonado, né? Cara, deixa eu ver aqui. Uma mina... Falou apaixonado. Tô apaixonado, o que é pior ainda. O que é pior ainda, né? A gente não sabe se ele tem uma relação com ela também, né? É. Vamos ver. Às vezes já tem, tá apaixonado. O que é estar apaixonado? É, relativo, né, cara? Relativo. O que é amor? Exato. A gente sempre entra nessa. Falou nisso no episódio também. Sempre tenta explicar pra vocês que não é simples a gente simplesmente olhar na novelinha e tá lá, eu te amo, você é o amor da minha vida. É só uma palavra. É um mês de relacionamento, se você for pegar na novela. Não, gente, é só uma palavra que as pessoas tentam traduzi-la pro sentimento, mas acabam confundindo cada vez mais, né? E a gente fica cada vez mais abismado, né, cara? A gente sempre cita do cara que tem o amor da vida dele, que quer casar com ela e quando a gente fez mais perguntas, eu não tinha nem conhecido, ela mora em outro estado. Você fala, não, peraí, como assim, né? Então a gente não sabe se ele já tá comprometido com ela, pra estar apaixonado. Mas vamos lá, vamos pensar que ele não tem nada com ela. Vamos primeiro destrinchar com ela, vamos supor que ele tem alguma coisa com ela. Se ele tem alguma coisa com ela, ele tá... Eu acho que na verdade, ô, D.A., é indiferente, mano. É, no fim das contas acaba sendo mesmo, né? É indiferente, sabe por quê, cara? A gente fez o episódio de Bandeiras Vermelhas. Se aquela gata que é casada, comprometida, e cara, eu não quero sacramentar essa resposta e falar que, ah, é isso. Porque é capaz que o relacionamento dela, ou o casamento dela, esteja indo já por água abaixo. E você é o cara que a traiu no momento e é uma paixão e tal. E às vezes, nesse caso, até vale a pena prosseguir com isso. Só que, se ela... Vamos lembrar, Bandeiras Vermelhas do relacionamento. Se ela tá ali na capacidade de infiel, ela já tá saindo com você, ou pensa em sair com você, ou você já tá vivendo esse drama, ela também. Você tem que parar pra pensar que mesmo que ela fala tudo bem, vamos ficar junto, viver felizes pra sempre e tudo mais. Felizes pra sempre? Pera aí. Essa é a mina que acabou... Muito tempo, né? É, acabou de deixar um cara que ela jurou ser felizes pra sempre com ele. Agora ela tá deixando ele pra ser feliz pra sempre com você. Então, a gente já traça uma lógica. Que se o passado é a melhor forma da gente prever o futuro, provavelmente ela vai deixar você pra passar o resto da vida dela com outro cara. Porque é assim, a gente vê um comportamento isso, a gente vê muito isso dessa insatisfação com relacionamentos. Entra aquela coisa da monogamia. Então, eu também não vou julgar o cara. Sim. Também não vou julgar a mina. A gente tá lutando contra a doutrina social, religiosa. Eu já fui atrás de uma mulher casada, que eu considero um dos meus amores da vida. Porque foi aquela coisa de bater o olho, já sabia que ia rolar em breve, mas eu acho que o processo foi o mais importante. Não foi um processo fácil. Não é porque bateu o olho naquele momento e, pô, mesmo sem se conhecer... A paixão é... Eu já sabia que a gente viria a se conhecer pelo ambiente onde a gente estava. Certo. Os conhecidos e tudo mais. Só que o processo, até eu ter o momento mágico com ela, eu não vou contar qual que foi, mas vocês podem imaginar, levou quase um ano. Um ano de mimimi, mamamó. É, mas é assim, né, cara? Eu nem vou usar mimimi, mamamó. É, não. Não é mimimi no mau sentido. Porque aí a gente tem... A gente acaba passando uma ideia pro nosso ouvinte... É, que foi mal, né? De diminuir a situação. Não, muito pelo contrário. Foi ali que cresceu. Aumentou-se a tensão sexual. Foi ali que cresceu porque a gente comecei a perceber tudo aquilo que você ensina nos nossos vídeos no YouTube, o que a gente debate aqui, o que você tem falado. É o lance de você ir atrás dela com calma, primeiro de tudo. Com amor. E amor não é aquele amor de Pepe Le Pew, querendo pesar, comer... Tentando entender o que ela faz. Esse que é o amor. Colocar um pouco de... Tentando, tentando, aí sim, de certa forma, ser mais um amigo do que propriamente um fleiro. Não, mas todo grande relacionamento começa com uma grande amizade, a base do relacionamento. Com toda certeza. Por isso que a gente sempre fala, cara, é como lidar com pessoas no geral. Pessoa solteira é muito mais fácil, né? Tá descomprometida, ok. Então, mas essa categorização solteira, casada... E eu entendo, quando a gente falou dor de cabeça, eu só penso naquela questão do, sei lá, um marido... Cara, eu já tive situação assim. Tem que pensar... Um marido querer te faquear. Exatamente, tem que pensar nas consequências. Porque tudo que eu fiz com essa mulher casada, ela também tinha consciência. Então, ela também foi cúmplice. Sim, não, não é nem cúmplice. Quem é o... Não quero nem falar transgressor. Não tô falando cúmplice no modo pejorativo. Então, eu também não quero falar transgressor no pejorativo também, não. Mas vai, quem estaria no erro, no caso, é a mina. Tanto no seu quanto no dele. Você não tem... É, teoricamente, você não... Vai lá, aliança... Eu também não tô errado de ir atrás? Cara, é... É, eu acho... Eu evito. Eu por... Então, sim. Mas eu evito por causa... Cara, porque você... Sabe, entrar num casamento, talvez quebrar alguma coisa que é potencialmente mágica, quebrar alguma coisa que potencialmente teria conserto, um amor, você tá entrando entre duas pessoas que se amam, dananana, dananana. Então, existe todo esse... Essa ressalva, né? Fora a ressalva do cara talvez vir atrás de você. Mas eu digo, cara, a gente entra naquela questão de doutrina social, cara. A gente vive... Eu acho que os dois conselhos básicos que a gente tem que dar pro longe de encrenca. Aliás, três. Primeiro, é saber onde tá pisando, em terreno que tá pisando. Acho que é deveras importante. É, não... Quando você fala isso, eu acho que, cara, pra ele, o principal, quando fala cuidado onde ele tá pisando quando você dá esse, é assim, se vocês estão saindo às escondidas, tá tudo rolando às escondidas, e é assim, uma situação que não tá num casamento que já tá destruído e gelado, aí é potencialmente uma coisa que vai dar ruim. O cara descobriu, alguém vê, fofocas, caiu na net, qualquer coisa assim. Sim. Então, vamos evitar. Continua a ideia. Perceber o que você sente em relação a ela. Sim. Perceber. Às vezes você, meu querido, não tá pensando que você pode destruir o casamento dela. É, o que eu falei lá logo atrás. Você pode destruir. Você pode estar pensando apenas na sua felicidade com ela, mas você não está imaginando a felicidade dos dois juntos. E se vale a pena a mina, vamos lá pro bandeira vermelha. Perfeito. Então, cara, é perigoso. Eu, no caso, evito. Foge. E ter paciência. Paciência é a chave. E eu vou dar um... Isso se você quiser pegar. Exatamente. E eu vou dar um bônus, que é o lance de você nunca, nunca ter uma mulher apenas. Ah, abundância, né? É. Escassez na abundância não pode. Você tem que ter mais de uma outra mulher pra amar. Claro. Pra estar apaixonado. E eu não tô falando apenas mulher que você vai catar e comer. Não é isso. Você tem que estar apaixonado, amar sua mãe, as mulheres que te cercam na sua vida. Comece a dividir esses amores. E essa... Puta, eu tenho paixão de estar na companhia de tal mulher. Porra, cara, vai dar uma diferença na sua vida, porque aí vai começar a amortizar essa teórica paixão que você sente, que você sente por essa pessoa, por essa mulher comprometida. Então, vai nessa vibe, meu querido, longe de encrenca, porque se é realmente o que você quer, dá pra conseguir. Dá. Só que, cuidado com paixão, cuidado com amor. Tome só cuidado, meu querido. E vai pra cima, certo? Sim. Meu querido longe de encrenca, muito obrigado a você. Vamos por pergunta a dois. Tá tudo certo lá? Tá tudo certo. O Archer tocou lá. É, tocou o Sterling Archer. É de Archer. E é um negócio, eu coloco no Do Not Disturb lá, sabe? É um negócio assim. Sabe quem ligou pra gente? O nosso Paulo Mendes. Paulo Mendes? Ele não tá assistindo? Não, ele ligou antes. Eu quero também mandar um abraço, além pro Paulo Mendes, eu quero mandar um abraço pro nosso querido Tiago Vidal, ele que nos ouve sempre, deve estar assistindo. Tiago é o nosso artista, né? É o nosso artista, Tiago Vidal, tomou a bela de uma bronca em vídeo do nosso querido Eduardo Ross, mas ele também me deu uma bronca pelo WhatsApp, então tá tudo certo. Vivam as broncas. Saibam lidar com as broncas, meus queridos e minhas queridas, seja você aí do YouTube, seja você aí nas outras plataformas que estão ouvindo este podcast e saibam analisar esta situação. Bom dia, pessoal! Eu tô casado há oito anos com uma mulher, só que agora as coisas esfriaram. Quando eu tô em casa, raramente nos falamos. Quando sai pra trabalhar, ela manda mensagem, faz vidro, chamada. Só que em casa, nem quer que eu lhe toque. E isso a irrita. Por tudo. Ela culpa tudo a mim. O que vocês acham que eu devo fazer? Duplo impacto. Duplo impacto! Ah, sim! Duplo impacto! Gostei, gostei. Eu homenageei sim ao péssimo filme com Jean-Claude Van Damme, 91, horrível esse filme, mas eu gosto dos nomes, as nomenclaturas, e fica duplo impacto. Duplo impacto porque eu não queria colocar dupla face, né? Porque ela tem uma face em casa, que é não quero... A gêmea, né? É, mulher de jareia, Ruth e Raquel. É nesse lance, basicamente, mas vamos lá, é um caso muito sério, porque, primeiro de tudo... É a esposa, né? É a esposa, casada há oito anos. Mostra, sim, que ela tem uma dupla personalidade. Não, não. Ou ela está fingindo ter uma dupla personalidade. Também não. Então, ó, a gente falou, a gente sempre fala muito sobre polaridade masculina e feminina. A gente sabe que a polaridade feminina, ela é a tempestuosidade. Ela é a mudança. Cara, você já viu um ser mudar tanto de visual que nem mulher? E eu não estou falando, desculpa generalizar, mas qualquer mulher. Elas são lindas por causa disso. Trocam de roupa, trocam de cor, trocam de tudo, de um jeito louco. Até a gótica, que só usa preto, ah, mas está sempre com um semblante diferente, né? A gótica, que só usa preto, né? Ah, tá. O meu filho me chama de... Entendi, tá certo. Então, aí que a gente entra numa questão que é a mais interessante, cara. Que o que o duplo impacto tem que perceber é que a mulher dele está reagindo. Ela está reagindo. E por isso que a gente chama elas de tempestuosidade. Elas mudam. Reagir é igual a provocar, nesse caso? A provocação dela é reagir. Vamos lá. Vamos dizer, supor, que o duplo impacto, por exemplo, esteja tomando pouca iniciativa em casa. Pode ser uma iniciativa de dar uma força pra ela com a louça, ou pode ser iniciativa sexual, que a gente já falou aqui, daquele clássico da mina que chega e fala, ai, amor, eu estou com tesão, eu quero transar. E ele fala, ai, tá bom, tira as calças e vai comer ela. Ela teve iniciativa sexual, e isso acaba broxando ela. Iniciativa, talvez, a gente sempre fala aqui também, vai pedir uma pizza, alguma coisa assim. Ai, amor, o que você quer? Pizza ou burger? Ai, eu não sei, amor. O que você quer? Esfirra? Ai, eu não sei. E você? Ai, a gente pede o que você quer. Falta de iniciativa. Isso é um mal que aflinge muitos relacionamentos. E isso eu só tô falando de um comportamento, que é a falta de iniciativa. E isso acaba broxando a mulher. Ai, sabe o que vai acabar rolando com ela? Se for no caso sexual, ela fica broxada. Mas se ela tá esperando algo do duplo impacto, E o duplo impacto simplesmente não está percebendo que ele não tá, sabe, Provendo essa esposa dele com, sabe, às vezes alguma atenção, Às vezes alguma ajuda que ela quer. Às vezes é só ouvido, cara. E às vezes é só iniciativa, que nem o exemplo que eu dei. Sabe qual que vai ser a reação dela? Provocar. Vamos lá. Pode ser ela. Ela pode murchar e ficar triste. Eu vou ser advogado do diabo, tá? Ela pode ficar provocadora. Ela pode ficar enfurecida, cara. E isso é comum. Eu seria advogado do diabo nesse momento. E se ele estiver pensando, ou alguns ouvintes estiverem pensando, Ah, por que ele não começa a dar um gelo nela? Piora. Piora. A gente sempre, ó, a gente sempre fala, Pra não ser o carentão. Não ser o cara que fica correndo atrás. Se ele tá com problemas em casa e não fora... Muito bom. Então, ele vai pensar, ah, começa a ignorar ela quando ela estiver mandando mensagem. Não, não vai ser a melhor. Ela manda mensagem ainda pra ele. É complicado, cara, a situação dele. Ela manda mensagem pra ele e continua contato, e continua morando com ele, e continua casada com ele, porque ela o ama. Sim. Ela sabe, eles têm o tempo investido juntos. Mas aí eu vou ser advogado do diabo de novo. E se ela for interesseira? E se for por interesse que ela ainda mantém esse relacionamento de oito? Mas todo relacionamento é por interesse. Basta você ser interessante. E é isso que... É esse o problema. Mas não estamos falando em interesse em conta bancária. Então, é isso que o nosso ouvinte tem que começar a colocar no seu subconsciente. Nós não estamos falando de todo relacionamento é de interesse. Ah, é aquela coisa de interesseira. Tá de olho na minha grana. Não. Tá de olho em status. Tá de olho em não sei o quê. Não, não, não. Tudo tem um interesse. Vocês têm o interesse, primeiramente, de se respeitar. Sim. De se adorarem. Sim. De se curtirem. De se conhecerem. É, pensar nesse tipo de interesse. Exatamente. Cara, o interesse... Simplesmente pra você ser interessante, pras mulheres, basta você ser interessante. Eu vi um dos alunos aí que colocou lá no... Dos alunos não, dos seguidores lá que estavam lá no Telegram. Ele colocou aquele provérbio, né? Cuida do seu jardim que as borboletas vêm. E no caso, ele quer uma borboleta especial, a esposa dele. E ela tá revoltada. Ela está enfurecida. Se ela se fecha em casa, ela tá se fechando na fúria. Tipo um vulcão, tá ligado? E ela vai estourar uma hora. Assim, literalmente a gente tá lidando com isso. É aquele arquétipo da deusa Kali. Que é a deusa da destruição. E a mulher... Vamos lá. Isso é importante pra todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá ouvindo. A mulher, quando ela conhece a gente, quando a gente se aproxima dela, flerta, brinca, se conhece, se apaixona e se ama. Ela quer se apaixonar. Ela quer viver o romance. Ela quer viver aquilo tudo. E tudo aquilo, se você corresponder legal, for um cara de valor social, brincar bem com ela, flertar e for divertido, ela vai adorar esse relacionamento. E ela vai sempre querer esse relacionamento. Ela vai te amar sempre com isso. Só que na hora que você tirar um pouco disso, que você falhar, falhar, e isso não é uma síndrome de casamento, ah, meio que, sabe, meio que, ah, ficar com preguiça no relacionamento. Às vezes não transa com a sua mulher com a mesma frequência. Não sai com a mesma frequência. Fica mais em casa. Não são as pessoas mais interessantes. Isso vai diminuindo e ela não tem mais aquele homem que ela tinha antes. E isso deixa ela enfurecida. A deusa segura espadas e cabeças de homem porque a ideia é essa. Ela quer o seu amor. Ela vive do seu amor. Só que se você não der aquele amor pra ela, ela vai te decapitar. E essa é uma situação que eu acho que, pro duplo impacto, não... É conversar com ela. Primeiro. É conversar. Não é culpar. Não é culpar ela de estar fechada. Porque se ele falar, você tá fechada, você tá... Não. Porque ela só tá reagindo a algo seu. É, tô fazendo tudo, tudo pra agradar, tudo pra fazer certo. E às vezes não é isso. E a gente falou disso no podcast, né, cara? O que você acha que tá agradando... O podcast que vai domingo agora. A gente falou isso. Não necessariamente você tem a consciência do que é o correto a se fazer. E começa a agir da mesma forma que sempre agiu e levou pra aquela situação. Exato. Não, não da mesma forma. Voltar a agir como na época que vocês eram namoradinhos, como na época que vocês saíam. Tipo, tenta lembrar do duplo impacto. Lembra do duplo impacto que tinha 22 anos, era solteirão, era um cara que era apaixonante pras mulheres. Se cuidava. Na hora que você levava uma mina pra casa, você tinha mais cuidado com ela. Você era, sabe, parparicava mais a mina. Enfim, porque você tá querendo alguma coisa dela. É aquela boa e velha de provavelmente ele... E, cara, todo mundo pensa que é aquela do maridão, sabe? De que, ah, não quer mais ouvir. Ah, não quero ouvir da mulher mais e quer só assistir futebol e tomar uma breja e jogar Playstation. Existe essa parte de negligenciá-la. Só que vamos entender. O outro exemplo que eu dei foi de iniciativa. Às vezes o exemplo vai ser de desejo sexual, que também é um efeito dos dois. Então, são vários aspectos, são vários elementos dentro do relacionamento. Conversa com aquela gata. Conversa com ela. Vocês já foram apaixonados. Ela já teve uma experiência melhor com você. E, com certeza, ela quer aquilo de volta. Mais do que qualquer pessoa. Conversa sem culpar ela, porque provavelmente a culpa é tua. Boa, eu acho que é o melhor conselho mesmo. Conversar honestamente, francamente. Explicar. Assim como você, Duplo Impacto, veio até nós e escancarou. Porra, oito anos, faço as coisas para tentar agradar. É lá fora, ela me dá uma puta de uma atenção. Manda vídeo, pergunta como eu estou e tudo mais. Mas em casa é fria. Não responde a toques, não reage. A gente falou num episódio agora de um cara que passou um monte de mensagem desesperada, que falou que faz tudo pela mulher, que dá cartão, que compra tudo, paga cabeleireiro, paga a unha, leva ela, leva isso e a mina trai ele. E ele ama ela e tudo. E ele vira e fala, eu sei agradar uma mulher. Eu cheguei e falei, ó, meu irmão, só o jeito que você está apresentando ser suplicativo, servente, carente, está sempre em cima dessa mina. Eu sei que você não está fazendo algo muito sério para agradar ela, que é dar o espaço dela, a individualidade dela. Também, dar um gelinho também, né? Que você fala do advogado diabo. Que, pô, principalmente naquela hora da conquista. Não para o Duplo Impacto, porque eles já são casados, né? Sem brincadeira de dar gelo nela. Se você pegou essa recomendação em algum lugar, esquece, mano, não te passaram coisa tóxica, brincar de dar gelinho na sua esposa, vai dar ruim, né? Boa sorte, então, por Duplo Impacto nessa continuidade aí do relacionamento dele. Afinal, já são oito anos, tem muita história aí entre os dois. Fique esperto, converse com a sua esposa, volte a ser amigo da sua esposa. Isso é o mais importante. Exato. Restaurar a amizade, acho que é o fundamento que a gente está falando. Nessa parte da conversa, é restaurar a amizade. É conversar franca e abertamente e sem culpa, né, cara? Obrigado, então. Obrigado, né? Obrigado. Obrigado. Ó, meu querido Duplo Impacto. E vamos para a terceira pergunta, que é inédita, meu querido Edward. É inédita. Nunca a gente tinha levantado esta questão, que foi levantada pelo A Procura da Vibe Perdida. E por que eu falei o nome dele primeiro, antes de divulgar a questão dele? É um assunto que a gente deixa, sim, de lado do Like Us Training. Até porque, quem sabe já fazer a associação, já vê que a gente não é adepto muito a determinadas coisas. Opa! Vamos entender o que aconteceu. Meus nobres, fui ajeitar uma resenha com uma amiga e a gente estava por um fio de se pegar. Ela convidou umas amigas para tomar umas em casa. A resenha de leve, sem som alto, devido à pandemia. Boa, meu garoto. Gostamos disso. Respeito, né? Respeito. Acima de tudo. Tranquilidade. É, aí tudo bem. Tinha umas nove pessoas. Certo. Estava tudo rolando como previ. Só que no meio da resenha, meu irmão chegou. Apresentei as pessoas para ele, ficou empolgado. Até aí, tudo tranquilo. Já está parecendo que é alguma coisa, né? O irmão. Aí vem a situação que a gente jamais recomenda para... Assim, eu já vou explicar por quê. Vai lá. O problema veio. Foi quando um amigo dessas meninas que estavam em casa, estavam na casa, deu cocaína para meu irmão cheirar. Ah, o tóxico é foda, hein? Quebrou a vibe no meio, acabou a festa, meu irmão ficou doido, desligou o som e mandou todos embora. É, a festa era na casa dele mesmo. Isso, eu tinha esquecido disso. Resumindo, o papo esfriou com a menina que eu estava ajeitando. Eu não sei como reverter a situação. Vamos lá. Tem muitas situações aí dentro desta, meu querido, a procura da vibe perdida. Vamos lá. Se esfriou, não vamos culpar a cocaína e culpar... Não, eu acho que é a questão das associações. Exatamente. E sem julgar, e a gente não está julgando as associações no comportamento do cara. Exatamente. No comportamento, né, cara? É tomar muito cuidado para fazer os julgamentos ou pré-julgamentos, porque assim, ter esfriado não necessariamente quer dizer que é por causa do irmão que cheirou cocaína. Embora leve a tendência... Mas é um balde de água fria, né? Embora a tendência é que ela tenha tirado um pé, um pé um pouco do freio, colocado um pé um pouco no freio, para justamente... Eu vou, pera lá, eu não quero ficar indo em famílias que tenham uma situação como essa. É, exato. Pode ser uma situação de mais conservadorismo por parte dela. Sempre foi, sempre será assim... Pode chocar ela. Sempre será assim quando toda festa que eu for, o irmão tiver, vai ser dessa forma. Não, e se o irmão dele é assim, aí vai ver esse irmão mais novo, mais velho. O que você aconselharia para o nosso... A procura da vibe perdida, porque ele perdeu essa vibe que estava lá no meio da festa... A primeira coisa... Pandêmica, mas... A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, que é... A gente fala isso sempre. Você é o resumo, você é a soma das suas cinco companhias que você mais anda. Você é nada mais que isso. Então, se você anda com cinco caras, com outros cinco caras, você pode olhar para esses caras, somar, fazer uma média deles. É a sua personalidade, é você, é o seu comportamento. Então, boa parte de você, melhorar o seu comportamento, melhorar seu estilo de vida, se melhorar com mulheres, melhorar a vida em geral, também é melhorar suas companhias. Tudo bem, se trata de um irmão, a gente está falando de família aqui, né? E assim, a gente... E eu estou pegando nessa parte das companhias, porque, cara, de novo, eu não vou colocar a culpa na droga, não. Porque o cara poderia ter usado a droga dele, ter ficado disco fever, e não Tony Montana. Perfeito. Entendeu? E aí, vamos lá. Vai ter muito tabuzinho aí, e desculpa, é uma situação que eu penso, que eu vi, estudei, e posso afirmar para vocês. Por exemplo, culpar a droga é uma das coisas mais sacanas que existem. Porque foram as pessoas que fizeram isso. E o fã, né? Exato. É apontar o dedo. Quem já está ouvindo o podcast desde o começo, sabe que eu sempre falo aqui, a maconha é a porta para as outras drogas. De cu é rola, desculpa a expressão. Maconha é a porta para você ficar comendo um quarteirão com queijo. A droga não é o problema. E por que eu estou falando isso? Pode ter certeza, meus amigos, ouvintes e minhas amigas, que tem muito médico, muito médico que opera melhor quando está cheirado. Então, mas sabe o que é a questão? Corretor de ações que tem que trabalhar com um fluxo enorme de dinheiro, números e tudo mais. Tem gente que é adepto, sim, à cocaína e o faz trabalhar melhor. Sim, mas... Mas não estou dizendo que é um incentivo, apologia a isso. Não é isso. Cada um sabe os limites do seu corpo. É, não, cada um sabe nada, que pelo jeito tem gente aí que... Tá bom, deveria saber, né? Deixa eu reformular a minha frase. Muita... Todo mundo deveria saber os limites do seu corpo. Saber o quanto você consegue levantar o seu próprio corpo numa barra de ferro, por exemplo. Tem gente que se machuca também, né? Tem gente... Se ligar... O que te faz bem em termos de bebida, comida... Tudo, tudo, tudo. E drogas, as ilícitas, são a mesma coisa. Ó, é uma questão que é assim também, D.A. Existe muita informação online sobre entorpecente e tudo. Eu tenho um pouco de experiência com tóxicos. Vocês já sabem do meu passado, né? Meu passado obscuro também. Relacionamentos com garotas. E vamos lá, não é... Você vai abrir o livro, né? Open the book nesse momento da sua vida, mas acontece com a maioria das pessoas. Claro, claro. Quem nunca teve uma adolescência rebelde. Muitos dos ídolos, os nossos ídolos... Não, amigo. Não, mas aí a questão é assim. Até quando a gente olha para as informações e as literaturas científicas mesmo, mais básicas, em relação a entorpecente, em relação a droga no geral, geralmente é um problema de comportamento. Não vamos sair muito e entrar só na questão da droga. Porque a gente já falou. Foi o seu irmão que fez a merda. O balde de água fria quem deu foi o seu irmão. Sim, o fato da galera ter sacado a cocaína ali na hora pode ter chocado ela. De qualquer forma, vamos não apontar o dedo para quem sacou a droga. Não vamos nem apontar para o seu irmão. A gente vai apontar para você. Como é que é o apelido? Oh, a procura da vibe perdida. A procura da vibe perdida. Sabe por quê? Porque são as suas associações, cara. Você que escolheu convidar essas pessoas. Você que trouxe a mina e falou, ó, essas são as pessoas que eu ando. Aí, cara, vamos tirar a situação da droga? E coloca assim, um brother dele dá uma de sem noção com a mina, sabe? De ficar pegando alguma coisa. E fica até feio. A mina se revoltar e tal. E daí alguma briguinha, vai? Digamos assim. Ele acabou de apresentar os amigos dele. Um dos amigos dele acabou de dar uma de completo sem noção. Descalibrado. Baixo valor e tudo mais. Deu briga. Daria o mesmo balde de água fria. Entendeu? É igual. Cara, não é irreversível. O que ele tem que fazer é simples, cara. Pra ganhar a vibe perdida, é... Continua conversando com ela. Você vai ter que... O balde de água fria esfriou? Sim. Você pega desse lugar mais frio e continua a conversa. Continua a amizade. Ele falou no começo que tava por um triz de pegar ela. Bom, esse um triz já virou um quilômetro. Mas, vamos lá. Você já teve um quilômetro antes? Então, é só a gente voltar um pouco. Voltar um triz mesmo e ter uma barreira de vidro na frente. Exato. E olha, cuidado, cuidado com as suas companhias. Isso vai pra todos. Todos vocês ouvintes, todos vocês que estão assistindo aí. Cuidado com as companhias, cara. Porque o seu... Cara, você vai sair. É preferível muitas vezes você sair sozinho. Sair com uma gata sozinho. Vai sair com a gata. Ah, vou levar uma amiga. Chama pra levar uma amiga. Eu falo... Então, eu levaria você. Porque você tem noção. E pro nosso público do YouTube e o pessoal do Deezer, do Spotify, do Google Podcast, é se ligar, é se ligar realmente nessas companhias que te fazem bem, que são saudáveis. Aquelas que vão te acrescentar. E principalmente pra você, jovem. Nós temos um público do podcast que é muito fervoroso na faixa dos 16 até os 30 anos. Porra, essa faixa tá fervendo. Fever. Pintinho durinho sempre. Sim. Sabe? Hormônios aflorando a pele. Hormônios aflorando e tudo mais. A galera quer sair. A galera quer ir no Villa Country. A galera quer ir, sei lá, no barzinho e tudo mais. Na praia, no Abarro Wells. Galera, às vezes, segurar uma ondinha num dia. Exato. E com calma, né, cara? Ó, assim, a gente fala aí com calma. Saber falar não quando pressionado. E eu sempre falo aqui, quantas vezes vocês, você e os nossos amigos particulares de milianos me encheram o saco lá, quando a gente tinha 16, 17 anos, me enchiam o saco. Ah, você não bebe? Vamos lá com a gente pra Vila Madalena. Mas não quero, velho. Eu vou lá e não vou gostar. Isso me fez um bem desgraçado. Posso ter perdido algumas situações que vocês vivenciaram. É, você perde lubrificante social, mas sim. Mas uma vez, vez em quando, não vai matar ninguém. Então toma cuidado quando for fazer uma nova reunião na sua casa, né? Toma cuidado com quem você vai chamar na sua casa. Isso aí. Fiquem espertos, meus queridos. E a procura da vibe perdida é... Vai no slowdown, no slow motion. Vai tentando recuperar a confiança que você já tinha com essa menina. Explicar que você não é envolvido com essas situações. Ir conversando, voltar a ter aquela aproximação que você já tinha. É, exato. É o único jeito. Não vai existir outra forma. E assim, pra falar, reforçar a questão das companhias. Se você quer ser o fodão, quer ser um Dan Bilzerian da vida, sabe qual o jeito mais fácil? Arrume cinco amigos que são basicamente igual. Cinco caras que se dão bem com mulher, que tem bastante sucesso, que, sabe, tem um estilo de vida legal. E se você só anda com pessoas de estilo de vida legal, sucesso, mulherada, isso vai acontecer com você por osmose. Você vai virar um desses caras aí. Fica muito mais fácil, certo? Meu querido, a procura da vibe perdida. Espero que você recupere essa vibe. Se não recuperar com essa mina... Não vai ser tão difícil, não. Eu acho que não, cara. Eu acho que é uma situação até simples de se reverter. Mas aí, meu amigo, você vai ter que jogar limpo com ela, trocar ideia, não ser pegajoso, não ser suplicativo. É voltar a ter aquela confiança que vocês tinham pra você poder voltar a ter aquela... Aquele gueri-gueri, aquela coisa gotosa. E a gente pega e, ó, uma alerta... Uma alerta e a gente sempre fala, abundância e escassez. Vamos lá. Abundância. Abundância. Se ele tá mandando uma mensagem falando dessa uma mina específica, vamos lá. Nesse meio tempo, abundância, né, cara? Pra você não ficar neurado por causa, puta, disso que aconteceu. Porque todos nós lamentamos. Quantas vezes eu não lamento as oportunidades perdidas e tal. E foi, mas existem as que você vai perder. Isso é uma fatalidade. Então já fica pronto pra isso. Tenha mais abundância. Saia mais, faça mais essas sociais. E cuidado com quem anda, mesmo que for o seu irmão, né, cara? Com toda certeza. Muito obrigado, então, o A Procura da Vibe Perdida. Não sai daí, não, meus queridos do YouTube. E você que está aí no podcast, tem um bônus pra vocês, porque a gente ama vocês. A gente adora falar para vocês. Povo do podcast, feedback. Estamos aqui com a pergunta bônus. Do nada é impossível, meu querido Edward Ross. Ele manda o seguinte. Edward, seria foda se você fizesse com o DA um pod falando de como atrair a atenção na prática e conseguir interesse das mulheres muito difíceis. Por exemplo, aquelas que são autossuficientes ou aquelas que não dão a mínima se você reage com o coração nos stories delas. Boa. Tem muita mina blogueirinha também. Então, vamos lá, meu querido. Nada é impossível. Nada é impossível, por exemplo, para o DA entender essas novas nomenclaturas aí, né? Porque tem muita blogueirinha também. O que seria muito blogueirinha? Porque, para mim, todo mundo que posta alguma coisa é blogueiro, é digital influencer, é gerador de conteúdo. O que vocês quiserem chamar de nomenclatura. É pensar que mulher difícil não existe. Não. Não. Não que seja fácil. Não que seja fácil. Fazer assim, exatamente. Não seja fácil, calma. Mas não existe. As mina, essas aí que, vamos lá, que elas são provavelmente de uma beleza estética mais elevada, aquela super pop gata que tem trocentos milhões de seguidores no Instagram e fica colocando foto. Tem muito cara que fica falando por aí. Muita comunidade, grupo, que fica colocando que ela só quer validação, que ela só quer ser validada. Puta, os caras não sabem nada. Aquela mentalidade de escassez, né? Porque, sabe por quê? Porque para alguém ela dá, meu irmão. Sim. Só não é para o cara que acha isso. Por isso que ele acha ela uma puta, uma vadia, uma safada e tudo mais. Olha lá. Maisão está aí falando. E o que vem chegando, por exemplo, no Instagram dela. Ai, linda, delícia, maravilhosa. Você tipo... É, então, eu olho junto com ela. A gente fala, pô, que legal, né? Então, isso é bom porque nos dá muita base, muita expertise para falar para vocês. Eu tenho uma experiência, o Edward sabe disso. Eu tenho experiência com pessoas famosas. Ah, ele falou de blogueirinhas, né? Eu tenho experiência com pessoas famosas. E não é uma situação onde todas são gatas. Todas são não sei o quê. Quando ele coloca mulher difícil... Ele já está colocando uma limitação para ele. Ele está colocando uma limitação para ele. Então, eu não sei o que é mulher difícil para ele. Eu acho, por exemplo, a experiência que eu tenho com pessoas conhecidas, que são atletas... Brother, eu fico olhando e falo, meu, é tanta gente mandando. De cada dez mensagens de homem, nove são... Te amo. Você é gata. Tem namorado. Exato. Tem não sei o quê. Ou seja, sempre aquelas mesmices. E aí eu fico pensando, com certeza o cara que vai mais chamar a atenção daquela pessoa famosa, a da blogueirinha, por exemplo, a famosinha que tem 100 mil seguidores no Instagram, tantos mil, não sei onde, no TikTok. O cara vai achar impossível chegar naquela mulher. Mas vamos lá. Meu amigo, o primeiro conselho que eu dou é, se você vai chegar com as mesmas armas que os outros apresentam, você já vai ser mais do mesmo. Isso não quer dizer que se você mandar no direct dela um... Nossa, paisagem bonita, né? Que você estava na praia, legal. É óbvio que isso também não vai funcionar, porque ela é uma pessoa que tem muita, mas muita informação e muita gente em cima. Muita gente mandando mensagem. Muitos caras bajulando. Isso eu estou pensando na blogueirinha, mas vamos pensar também em o que ele considera mulheres difíceis, né? Que são aquelas mulheres lindas, aquelas executivas da Faria Lima. Na Paulista, você fala, nossa senhora. A deusa. A deusa. São as impossíveis. Sabe o que é? Vamos lá. O DA, você já sabe que a gente fez o episódio, né? E você, a gente gravou aqui um episódio sobre mulheres de alto valor. O porquê a gente colocar nota e numerar, tipo 9, 10, é um tiro no pé. Apesar da gente ter dado uma escala, mas como a nossa escala de valor social foi mais baseada na personalidade dela. A única diferença é que a gente deu um pouco mais de valor pra estética, sim. E a gente até puxou e falou, pá, cara, uma mina, sabe? Uma mina que está acima do peso dificilmente vai ser uma mina de muito alto valor, porque alguma coisa, sabe? Ela não está se cuidando como deveria, por exemplo. Então, a gente acaba endeusando mais, né, cara? Essa coisa das modelos, essa coisa daquelas minas mais pop que estão lá no Instagram e tudo mais. Se é possível chegar? Ah, claro que é possível. Você já falou logo de cara. Se diferenciar da maioria. Não chegando com as lindas, maravilhosas, tal, não sei o quê. Conversando com ela como se ela fosse uma pessoa normal. Porque ela é uma pessoa normal com inseguranças, com medos e tudo mais. Ele falou simplesmente do caso dela não responder. Ela não responder pode ser uma ou duas dessas duas alternativas. Uma tem 200 caras buzinando. Sim. Tem uma outra situação também, que é muito importante, o nosso querido Nada é Impossível, e todos os nossos ouvintes que estão sendo agraciados com esse bônus, é perceber que, por exemplo, o ambiente onde ela trabalha... Sim. Não, prestar atenção de verdade. Não, é isso. Domingo vai ter aí, autoconfiança. É autoconsciência. Aliás, autoconsciência. É você saber que... Pera lá. Aquela mulher executiva ali da Paulista, trabalha no banco, trabalha na CNN Brasil. O que você vai? Continua. Ó, aquela mulher, ela, óbvio, que vai ter muito mais facilidade quem está perto dela, trabalhando dela. É aceitar essa realidade. Agora, isso não quer dizer que você não possa ir lá chavecar a repórter da CNN Brasil. Isso não quer dizer. Mas é entender que cada passo que você tem que dar é um passo diferente do que outras pessoas fazem. Sim. Por quê? Porque naquele momento, aquela executiva, isso eu estou pensando na executiva, tá? Aquela executiva lá, ela está com certeza sendo paquerada por muitos caras que estão mais próximos do que você. Então, e vamos lá. A ideia é se aproximar. Eu falei de um dos dois problemas. É isso que torna difícil, né? É isso que torna difícil, exatamente. Se você não é do convívio dela... Já dificulta bastante. Já dificulta. Exatamente. Se você não frequenta as mesmas coisas que ela... Já dificulta também. Já dificulta bastante. Se você não tem absolutamente nada em comum com ela... Se você não tem um estilo de vida que vai atrair mulheres assim, desculpa. E a gente sempre... Eu sempre gosto de citar o nosso exemplo. Por quê? Nós dois gostamos de rock. E a gente sabe que tem um grande público dessas meninas gatas. Aquela de parar trânsito e tudo mais. Que gostam de sertanejo. Sim. Que gostam de axé. Claro. Que gostam de músicas que a gente não ouve na nossa rádio. Então, é perceber que... Cara, pra nós dificulta mais. Claro. Dificulta mais. Bom, você faz yoga? Nossa. Para. Mas espera lá. O fato de eu não fazer yoga... Bom, essas minas aí... Não quero generalizar, mas vai num curso de yoga pra ver como suas colegas vão ser. Vai ver se você não vai ser cercado de um monte de mina exatamente dessas aí. Você tem que parar de perguntar como que eu consigo pegar elas e parar pra pensar que o jogo aqui, o que a gente ensina aqui é atração. É pra você atrair elas. Então, como é que você vai atrair uma mina daquela? Cara, se melhorando. Sendo um cara mais interessante. Tendo estilo de vida. Buscando sucesso. Se preocupando com sua missão. Cuidando do corpo. Nutrição. Sendo um cara interessante. Falamos do... Buscando a vibe. Companhias melhores. Se você falou do convívio. Se você é um cara que já não tem um convívio já onde você vê mulheres de alto nível andando por aí, pra lá e pra cá e suas colegas, fica difícil, né, queridão? Então, cara... Porque, assim, como o passo de mágica todo mundo quer ficar no sofá, entrar no Instagram, mandar um DM pra ela e arrumar uma namorada assim. Às vezes vão achar isso. Mandar nudes, né? Mandar nudes, é, exatamente. Então, vamos tomar... Vamos tomar um pouco mais de... Da autoconsciência. Vamos passar a perceber o que a gente faz pra se tornar melhor. Porque é isso que vai trazer essas mulheres pra cá. Só um comentário. Mulher... Quando eu falei das duas prováveis falhas. Ah, ele manda mensagem e ela não responde? Bom, é você e mais 299 caras que manda todo dia. Se você não for diferente, interessante, não vai. Que leva ao dois. Cara, você ser diferente e não diferente no sentido de diferenciar. Mas ser um cara interessante, saber flertar, saber brincar, te sacar a curiosidade dela, ser um cara divertido que acaba conseguindo formar um relacionamento simplesmente pelo quão divertido você é ali nos textos e tudo mais. Quer saber como? Fórmula do texto proibido. A gente tem aqui. Só ir lá no site. Aí... Só que aí é uma questão assim. Existe, sim. Aquela mina top. Ela tem uma personalidade top, sabe? Ela faz caridade. Ela é médica cirurgiã. Dirige já a ABM e tudo. Tipo assim, você já olha... A deusa, né? É, a deusa. Aquela lá. E você olha... Mas peraí. Ela também vai dar por um cara. Ela também quer ser comida por um cara. Ela caga também. Ela caga também. Ela peida também. Exatamente. E a questão é o seguinte, cara. Agora, assim, você tem que ser aquele cara. Não vai acontecer um passe de mágica de simplesmente... Ah, o que eu faço pra atrair uma neurocirurgiã que ainda parece com a Cláudia Schiffer ou com a Gisele Bündchen. Você tem que perceber que, cara, você tem que primeiro se tornar o cara que vai conseguir fazer isso aí. Não vai acontecer sem você sair do sofá. Agora, vamos considerar que essa mina de alto nível, você entra no círculo social dela? Ainda assim, não vai ser da noite pro dia. Porque essa mina aí, não só ela tem 40 pretendentes, mas ela também tem mil caras já na bota. E 40 pretendentes legítimos, que ela até considera. E você no meio. E a questão é assim. Provavelmente, quando você conhecer essa gata, não vai estar solteira. Quanto tempo fica uma mulher linda, fica solteira? Ah, eu acho muito difícil. Eu já ia soltar um... Talvez possa acontecer com você o que aconteceu com o Hugh Grant em um lugar chamado Notting Hill. Você pode falar, ah, ele tem uma paixão com o Julia Roberts e tudo mais. Hugh Grant, é. Só que... Mas não vou dar spoiler. Quem quiser assistir, assiste o Hugh. Assiste lá, Notting Hill. Então é isso, meu querido, não é possível. Ó, eu tenho uma. Ah, sim, você tem mais uma? Não, não tenho mais nada, cara. O que que eu ia encerrar? Agradeço, agradeço. Eu ia encerrar aqui, porque o nosso tempo já estourou. Estou, explodiu. Estamos 52 aqui. Mas ó, eu só queria uma. Porque assim, a ideia que a gente fazer esse podcast... Eu não vou ficar muito de olho nesse chat do YouTube. Principalmente porque vai aqui pro podcast. Vai lá pro Deezer, pro Spotify e tudo mais. A gente é primordialmente uma mídia de áudio, né? Tipo, rádio aqui. Mas vamos lá. O Julian Dantas mandou uma pergunta aqui. E eu acho que vale só um comentário. A minha resposta vai ser em duas palavras. Vou ler a pergunta aqui. Sou um cara jovem, tenho 24 anos, solteiro, mas até agora não apareceu que ninguém que faça o meu tipo. Pois tem muitas meninas no dia de hoje que preferem o Zé Droguinha. É, assim. A gente falou sobre entorpecentes. Sabe o que que elas não gostam, Leon? De cara preconceituoso. Então, quando você mostra preconceituoso, ser preconceituoso, já dá uma broxada nelas. Quando você classifica e determina pessoas. Ah, fulano é isso e fulano é aquilo. Você tá com problema de valor social. Dá uma conferida aqui no podcast. Episódio 14, 15, 16. Valor social vai te ensinar a ser alguém que aceita as pessoas. Alguém que aprova das pessoas como elas são e dá atenção pra todas iguais. Sendo elas Zé Droguinha, entre aspas, ou não. E aí, quando você faz esse tipo de classificação, tá mostrando mindset tóxico, problema de valor social, então dá uma olhada nisso aí. Porque exatamente, cara, porque você poderia muito bem ter trocado isso aí e ter colocado uma outra palavra preconceituosa. Sei lá, contra negros, asiáticos, enfim, qualquer coisa assim. Então, preconceito é um negócio que brocha qualquer mina, mano. E o Lian, ficou a dica. Então, galera, só um abraço aí pra todo mundo. Abraço a todos, obrigado primeiramente ao Nada é Impossível, ao Duplo Impacto. Ó, a galera te falou, nós somos fera, cara, Jonathan. Valeu, Jonathan, o Given também. O A Procura da Vibe Perdida e o Longe de Encrenca. Muito obrigado pelas perguntas, perguntas que ajudaram com toda certeza, não só o pessoal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Sim, sim, esse sou eu mesmo. E fica a última dica. Carlos, Carlos, vamos lá. Como conversar com ela, tem que, assim, é 22 anos, cara. O que você faz numa situação, dá uma conferida aí no podcast que você vai acompanhar. Carlos, você fica pra próxima semana, meu querido, que nós temos que encerrar. Povo, www.likeustraining.com.br As perguntas... Perguntas, arroba, likeustraining.com.br Muito obrigado, até a próxima. Agradecemos o prestígio aí, D.A. Tá? Valeu. Limba. Acabou mais um podcast Likeustraining. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br Para saber mais sobre nossos programas.